fala galera seria bem vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer a integração do google drive com zap tá você vai poder fazer você vai poder fazer o piloto de arquivos diretamente do seu do seu aplicativo bubble para o google drive utilizando isso o zap tá não esquece se inscreve no canal se você não é inscrito tá se inscreve lá no canal do telegram também que só lá eu vou entregar o link do da entrada do passaporte para você entrar na comunidade e no curso tá custa vindo em breve possivelmente mês esse mês ainda sai tá então não esquece se inscreve no canal me ajuda bastante tá então vamos lá bem pra gente começar a fazer essa integração pra gente conseguir subir arquivos direto diretamente aqui do banco para o seu drive o seu google drive a gente vai utilizar o plugin nativo aqui do do bolo tá o zap você procura ele instala esse aqui tem dois aparece zap legacy e esse aqui é esse aqui tá você instala ele aí e eu vou deletar esse aqui nós vamos criar aqui um novo primeiro passo é você vir aqui primeiro vamos lá eu vou criar aqui no banco de dados eu criei esse aqui é o chamado banco de imagens tá no banco de imagens eu criei três campos aqui um chamado imagem que é do tipo file tá tipo arquivo é criei um campo chamado url que é do tipo texto imagem url que é do tipo texto tá que a gente vai pegar a url desse dessa imagem tá e o nome que é simplesmente pra gente dar o nome ao a imagem que a gente vai subir tá então seguinte a imagem o arquivo o que você quiser vamos lá o banco de dados criados aqui beleza agora eu vou colocar aqui um um picture upload tá vou colocar ele aqui deixar aqui assim vou colocar um input aqui pra gente colocar o nome do do arquivo que a gente tá subindo aqui nome vou colocar um botão pra gente ir a ação de criação tá então vamos lá vou colocar assim criar o upload né o upload beleza vamos lá ao clicar nesse botão eu vou criar uma nova nova coisa não é isso iniciar aqui o workflow o que é que eu quero criar vem data fins criar uma nova coisa que coisa vai ser essa vai ser o banco de imagens né a gente quer criar uma imagem beleza vamos criar aqui uma imagem que vai estar onde ela lembra que imagem tipo arquivo né ela vai estar no picture upload velho tá e um nome que vai estar no input que a gente colocou ali input nome beleza estão perguntando e o url tá calma rl é depois a gente não coloca aqui agora aí você vai fazer o que agora se vai fazer uma mudança no primeiro passo tá nem que tinha isso do fim o resultado do primeiro passo agora aqui a gente vai criar pegar que é o rl desse arquivo você vai colocar aí assim ó htps rs dois pontos tá e a frente a frente um dado dinâmico qual é esse dado dinâmico o resultado do primeiro passo é imagem url beleza você tá pegando a url da criação do primeiro passo aqui agora a gente vai vir aqui no plugin e vamos criar a nossa nossa integração aqui no zap tá você vai adicionar aí um zap vamos colocar assim o google drive e o que que você quer o tipo de que você quer criar você quer criar no banco de imagens beleza aqui no bubble para o zap é somente isso que a gente faz tá aqui é a eu vou adicionar algumas coisas aqui aqui agora você vai vir plugins trigger zap zap tá ele já pegou aqui o o que a gente tem né que só foi um que a gente criou e o que é a coisa vai ser o resultado do primeiro passo tá e agora a gente vem eu vou resetar esses inputs aqui somente para ficar visualmente legal beleza vamos lá agora vamos lá para o zap você vai vir aqui no zap e vamos criar um novo zap se digite se você não tem conta no zap faça uma conta aí tá zap.com e faça sua conta aí para poder você fazer essa essa integração tá bubble você procura aqui bubble tá tá ele aqui qual é o evento novo for tá ele vai buscar aqui você coloca em continuar e ele vai pedir a sua conta aqui tá a sua conta do bubble que está relacionada com seu e-mail coloquei aqui assim que você faz a conta você já faz a integração lá utilizando o e-mail tá vamos lá continuar agora você vai nós vamos configurar aqui a ação tá você vai vir procurar qual app é esse app que eu estou desenvolvendo aqui né vou procurar aqui tutus apps pub pub beleza agora a versão é a versão de desenvolvimento e aqui o id do zap que é aquele zap que a gente acabou de criar ali tá continuar beleza vamos testar aqui agora o zap antes de testar nós vamos voltar aqui que eu acabei esquecendo de falar algo para vocês aqui em settings você vem aqui em api tá clique em api e habilita aí a exposição dos dados tá aqui ó você habilita aí e marca a pasta a tabela que você quer exibir tá aqui banco de imagens tá selecionado aqui tá porque esse quadradinho é questão do servidor aqui do provedor de internet não sei porque é que às vezes acontece isso mas vamos lá e agora vamos lá testar se você não fizer isso não vai funcionar tá se você não colocar que é api e habilitar essa api aqui não vai funcionar então vamos lá testar beleza eles acharam o zap tá se apareceu essa mensagem para você tá tudo aqui tá então vamos lá aqui foram alguns dados já que ele criou tá vamos continuar beleza a parte do bobo tudo tranquilo tá agora vamos procurar o google drive qual evento que você quer quero subir um arquivo um upload upload você vai continuar agora a conta você vai ter que logar tá no google drive do seu google drive aí pedir permissão aquelas coisas o meu como já estava permitido ele não pediu para fazer o login novamente vamos lá você vai continuar e aqui já são ações específicas do seu drive tá você vai escolher aqui ó my google drive a pasta se você tiver alguma pasta que você queira colocar dentro de alguma pasta beleza você coloca aí se não se você quiser deixar ele solto só deixar vazio tá agora o arquivo o arquivo ele vai estar aqui ó mostre todas as opções vai ser esse aqui ó imagem url lembra que a gente criou aqui no banco de dados a imagem url é esse aqui ó fire você escolhe esse aqui ó imagem url beleza converter para documento não pode deixar em falso tá o nome do arquivo vai ser o campo nome aqui tá beleza agora vamos só continuar e agora nós vamos mandar um teste tá para lá para ver se está funcionando bem o upload foi enviado com sucesso tá aqui tem todos os dados do upload você pode pegar aí e agora a gente vem aqui ó turn on zap tá você vai transformar isso no zap beleza tudo tranquilo go to my zaps ele já vai ficar aqui habilitado tá ele vai ficar ativo aqui no zap já está tudo funcionando belezinha também agora vamos vir aqui pro é vou atualizar aqui o drive tá vendo tem esse arquivo aqui acho que foi o teste dele agora tá eu vou apagar aqui esse arquivo cadê 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 deixa pra lá não vou apagar não vamos lá a gente vai agora testar se está funcionando tudo belezinha tá aqui é interessante você colocar uma mensagem também tá pra exibir que aqui foi é fez o upload com sucesso algum tipo tá então vamos lá a gente vai pegar aqui selecionar a imagem eu vou mandar esse aqui eu vou mandar aqui um esse íconezinho aqui já tá assim zap e agora eu vou colocar o upload resetou tudo aqui e fez o upload vamos atualizar o drive aqui e ver como é que tá bem já está aqui o arquivo zap né atualizou acho que a conexão bem tá aqui o meu arquivo zap que eu acabei de enviar pelo meu aplicativo no bubble tá então isso é muito bom é aqui já tem três tarefas um zap você tem direito a cinco zaps aqui gratuitamente tá então é isso integração rapidinho aí utilizando o zap o zap e o google drive o zap é um alto tempo pouco tempo né não tem muito tempo ele é eles entregaram esse esse plugin aí completo aí já então todo nativo já do bubble com o zap então ajuda bastante aí nas integrações tá então se esse vídeo te ajudou não esquece se inscreve aí no canal deixa esse joinha aí me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você tá não esquece vai vir meu curso aí vai vir uma comunidade para você aprender mais rápido aqui aprender o bubble você vai ter acesso a um material exclusivo lá dentro tá então se você quer ser avisado disso entra lá no canal do telegram que eu irei convidar por lá tá as inscrições serão limitadas então quem tá lá vai saber primeiro tá então mais uma vez muito obrigado e até a próxima tchau